O que nós vimos nesta série A Arte de Ver? Nós vimos da figuração até a abstração. Isto é, nós fizemos um alinhavo histórico desde que a arte é figurativa até a sua abstração total. Como marco inicial, a Revolução Francesa, isto é, nós vimos isso tudo dentro da Idade Contemporânea. Marco inicial, a Revolução Francesa. Então nós vimos da figuração à abstração. Agora nós vamos observar essa proposta. Essa proposta é figurativa ou abstrata? Figurativa. Não, não, espera um pouquinho, ela não é figurativa não, ela é abstrata. Não, não, ela não é. É figurativa mesmo. O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é o seguinte. Esta proposta diante de linha, forma, cor, volume, textura, é uma proposta figurativa. Porém, a abstração está no tema. Então o tema é abstrato. Então quando entra a abstração no tema, nós temos uma nova escola, uma outra escola, que seria o dadaísmo e surrealismo. Observando essa proposta, nós dizemos o seguinte. Isto é impossível existir na natureza. Esses relógios moles e tal. Mas eu posso sonhar com isso, eu posso ter pesadelos com esses relógios. Então a arte que reflete os sonhos é a arte do surrealismo. Isso a olho nu. Aquilo que não pode existir na natureza, mas eu posso sonhar, ter os meus pesadelos, então seria o surrealismo. E para entender o surrealismo, nós precisamos começar com o dadaísmo, que é a nossa proposta, conhecer as duas outras escolas cuja abstração está no tema, dadaísmo e surrealismo. Se deu a primeira guerra mundial. Os intelectuais e os artistas protestaram contra essa guerra e foram chamados de traidores. Eles tiveram que fugir, exilaram-se. Por capricho do destino, eles foram parar todos em Zurique e passaram a frequentar um mesmo bar. E nesse bar, eles organizaram um movimento literário e artístico, expressando a decepção. Isto é, a ciência, o direito de justiça, as artes em geral, nada significava diante da destruição da guerra. A CIDADE NO BRASIL Um dia, reunidos nesse bar, esse grupo de exilados, estavam conversando amistosamente, quando o tristante Zara levantou-se e disse, eu estou nesse bar porque fui considerado um traidor por ter protestado contra a guerra. Aí um outro levantou e disse, eu também, o outro, eu também, eu também. Bom, conclusão, todos que estavam lá tinham protestado contra a guerra. Então o tristante Zara, um poeta húngaro, disse, vamos formar um movimento, vamos dar um nome ao movimento. E subiu em cima da mesa. E ele tinha um dicionário, La Russie, embaixo do braço. Ele abriu o dicionário, fechou os olhos e correu o dedo. Aonde o dedo parou, ele abriu os olhos e viu. Dadá. Dadá quer dizer cavalinho, é diminutivo de cavalo. Então ele disse o seguinte, nosso movimento vai se chamar Dadá. E quando alguém perguntar o que é que quer dizer Dadá, nós vamos dizer nada. Mas o que significa Dadá? Nada. Porque nada mais tem razão de ser. Nada mais significa diante do horror da guerra. E assim surge o movimento dadaísta. Isto é, assim surge o dadaísmo. Passaram a proclamar a falência da razão. O irracional como conduta da humanidade. Não adianta raciocinar num mundo que havia perdido a razão. Nega-se a razão. Exalta-se o irracional. O tristante Zara dizia, o pensamento se faz da boca para fora. Então eles começaram a usar o ilógico. A ser totalmente lógico. Na Suíça, Freud desenvolvia o mistério do automatismo psíquico puro. Vamos observar. Segundo Freud, na nossa cabeça existe uma zona psíquica. Que tem o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Observem. Na nossa cabeça tem o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Nós recebemos impulsos. Esses impulsos são transformados em ações e jogados para o subconsciente. E eles ficam fervilhando aqui dentro e querem sair. Mas só tem essa portinha para sair. E só sai com permissão do consciente. Então, no subconsciente, eles ficam querendo sair. Portanto, faz uma confusão lá dentro. E os dadaístas vão passar a usar esta zona psíquica pelo forte teor irracional. Então, o irracional caracterizando a lei de conduta humana. O irracional caracterizando a arte. Então, eles vão usar esta zona psíquica pelo forte teor irracional. Assim, na arte, vai criando. Desde uma composição que gera formas, até colagem com adesões. E chegar a formas que não significam nada. Nesta pintura, observamos uma composição que gerou formas. As telas de Harp refletem imprecisas imagens do inconsciente. Nesta colagem, observamos adesões na proposta. Os cubistas usaram a colagem para dar efeito plástico. Já os dadaístas usaram-na alienadamente. Surgiu assim, no dadaísmo, o caráter ilógico que nada significa. Observem, tudo o que está aí, nada significa. É totalmente ilógico. Mais ou menos, na mesma época em que este grupo dadaísta trabalhava em Zurique, um grupo em Nova Iorque começou a trabalhar. Por iniciativa de Marcel Duchamp, Manhey, Francis Picabia. Mais tarde, em 1918, esses dois grupos vão se unir. E vão lançar o manifesto e publicar uma revista. E assim, eles começam a trabalhar efervescentemente. Isto é, eles começam a fazer sátiras à sociedade. Então, eles começam a satirizar a sociedade, dando um caráter totalmente ilógico a esta sociedade, que deixou-se levar por uma guerra. Marcel Duchamp elaborou o projeto de uma máquina construída de forma a utilizar ao máximo os erros e os acasos. Marcel Duchamp acumulou suas anotações, os seus gráficos, para mais tarde, compor durante oito anos um grande painel de vidro, A Noiva Despida. Está aí, a Marie, A Noiva Despida, uma obra dadaísta. Dizia Picabia, meu pensamento gosta de tudo o que é contra a razão, transformando assim um ilogismo total nas obras dadaístas. Isso não passaria de uma simples brincadeira. Já na obra de Duchamp, cada trocadilho foi uma grande carga de dinamite mental colocado sobre uma convenção a destruir. Apanhavam objetos de uso cotidiano e apresentavam-no como arte, expondo. Por exemplo, o Marcel Duchamp pegou um orinol, uma privada, e colocou no centro de uma sala e deu o título, a fonte. Depois ele justificou, ele disse, eu não fiz, eu escolhi. Então, a arte institucionalizada deixou de ter qualquer significado. Então, a arte não tinha mais significado. Eles eram totalmente ilógicos e chegaram até a produzir objetos dadaístas. O que seria um objeto dadaísta? Por exemplo, uma colher dupla para gêmeos. Isto é, como duas crianças vão comer qualquer coisa numa colher dupla, junto. Um outro objeto dadaísta. Uma dona de casa, ela fez aniversário e ganhou um ferro elétrico para passar roupa. Quando ela vai ver o ferro elétrico, esse ferro elétrico está totalmente destruído dentro do seu valor institucional. Vamos observar. Como passar roupa com esse ferro? Os dadaístas inutilizavam a convenção dos objetos. Observa-se aí uma total falta de lógica. Os dadaístas tornavam os objetos ilógicos e irreais no seu sentido convencional. Um típico achado dada. Os objetos livremente associados se dispõem segundo uma estrutura muito irônica e socialmente mordaz. O chapéu faz o homem. Uma obra tipicamente dadá. Os dadaístas eram considerados loucos e extravagantes. Eles eram ilógicos. Bom, terminada a guerra, eles voltaram às suas terras natal. E lá eles começaram, com o negativismo das suas ideias, foi muito propício. Então eles começaram a expor os seus trabalhos. Eles diziam, você lembra de mim? Lembro. Pois é, eu protestei contra a guerra, fui considerado um traidor. Mas eu sou um dadaísta. Dadaísta? O que é dadaísta? Ah, você quer saber o que é um dadaísta? Então vamos lá, vai ter um festival dadaísta. Vamos lá, anuncie o festival dadaísta. Vamos jogar para os nossos dias, isso é traçar um paralelo, só para a gente sentir mais ou menos como foi a proposta. Então o festival dadaísta passou a custar 5 mil cruzados a entrada. Era um preço elevado, mas precisamos saber o que é, vamos. Então a sociedade foi toda para o teatro. Tem outra coisa, nós queremos uma noite de gala, todo mundo de esmuque, de soarede, vestidos longos, etc. Então bom, assim foi, marcado para as 8h30. Quando foi 8h15, começaram a chegar. Quando foi 8h30, a plateia toda sentada, fazendo pose para ver espetáculo, quando não abriu. Lá se foi 9h, 9h15, 9h30, 10h30, 11h, 11h30, 15h para meia-noite. Eles já estavam desesperados, uns levantavam, falavam, eu vou embora. Não, não vou não, 5 mil cruzados, eu preciso saber o que é. E as mulheres já estavam cansadas, os homens, aquela confusão toda. De repente, abre a cortina. E o pessoal estranhou muito, por quê? No centro do palco, tinha um móvel quebrado, só. De repente, entrou um homem para ler o Manifesto da Daísta. E começou a ler o Manifesto da Daísta. Nisso, entra um outro homem, de um outro bastidor, lendo o Manifesto em inglês. Nisso, entra um outro do outro lado, lendo em francês. E assim por diante, foram entrando várias pessoas, e cada um lendo o Manifesto, com uma língua diferente. Nessa confusão total, apareceu no palco um homem, com uma matraca, fazendo... A confusão ficou total, e o povo fazia, não, um só, fala um só, não estou entendendo, está muito bagunça. Nisso, uns levantaram, foram embora, e abriu a portinha do móvel, um homem pôs a cabeça para fora, e falou, prostituta! A que era, levou um susto, e falou para o marido, vem, vamos embora, já não dá mais para ficar aqui, isso é demais. Aí, abriu a portinha do outro lado, e falou, ladrão! O que era, levou um susto, não, não, eu preciso ir embora. E aquele que não era prostituta, não era ladrão, que não estava sendo ofendida, ficou sentado. Uma vez sentados, os dadaístas tomaram uma outra atitude, isto é, chegaram na frente do palco, e abriram suas vestes. Aí, foi o escândalo total, acabou o festival. Isso foi o festival dadaísta. E as festas dadaístas? As festas dadaístas, eram tão ilógicas, como os festivais. Vejam, eles convidavam a sociedade, tocava a campainha, quando abria a porta, caia tudo na risada. Lógico, os convidados se olhavam, para ver o que estava acontecendo, o que estava de tão engraçado, o que eles achavam tão engraçado. E, de repente, eles iam servir bebida, jogavam em cima das pessoas, as pessoas todas se limpando, eles iam servir comida, e tiravam da boca, punham na boca do outro, quando uma pessoa ia tirar, eles tinham... Quer dizer, a confusão era total. Precisou ter interferências policiais. Porém, o tempo passou, a dor de guerra foi se acabando, e eles encontraram menor receptividade, para esse tipo de trabalho. E, assim, o dadaísmo foi diminuindo, diminuindo. E a última reunião dadaísta se deu em 1922. E, em 1924, o dadaísmo vai evoluir para o surrealismo. Uma outra manifestação. E o que nós podemos concluir, ou pegar de aspecto positivo, desta proposta dadaísta? Os dadaístas fizeram com que as pessoas olhassem a imagem de um modo diferente. Então, as pessoas passaram a olhar realmente a imagem com uma outra forma. E as pessoas, na realidade, passaram a sentir uma forma diferente à expressão jogadas. Então, o que aconteceu? O dadaísta teve um lado positivo. Fez o pessoal olhar de forma diferente aquilo que estava sendo apresentado. O dadaísmo era mais uma atitude do que um estilo. O dadaísta teve um lado positivo. O surrealismo é uma natural consequência ou o desenvolvimento do dadaísmo. Em 1924, em Paris, André Breton lança um manifesto. O que ele se propunha? Ele se propunha a demonstrar como é que funcionava o pensamento. Sem qualquer fiscalização ou preocupação estética e moral. Por meio do automatismo psíquico puro. Isto é, como é que funciona o nosso pensamento sem a presença do consciente? Observem. A pintura chega a incluir colagens de objetos reais. como uma maçaneta, como uma maçaneta, um interruptor e um portãozinho. Tanto o dadaísmo como o surrealismo utilizam o processo do automatismo psíquico puro. Isto é, eles trabalham com o subconsciente, com a zona psíquica subconsciente. Os dadaístas expressam a decepção dos intelectuais, dos artistas. Não possuem doutrinas ou princípios. Eles são anarquistas. Já o surrealismo, eles largam ou lançam mão dessa liberdade de saída das formas através desse processo de automatismo psíquico puro. Então, eles passam a ter um princípio lógico. Eles passam a ter uma doutrina, um estudo. Filosofia no Tocador de René Magritte Magritte é um pintor de revelações. Ele pinta enigmas transparentes. E os mistérios são sempre límpidos. Seria falso dizer que o surrealismo nasceu depois do dadaísmo. Não. Ele apareceu durante o dadaísmo. Ele tomou consciência de seus meios no decorrer da sua ação pública. Os surrealistas interessam-se pelo subconsciente, pois tudo o que aí ocorre caracteriza-se pela falta de lógica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Buscavam o subconsciente, o sonho, os estados alucinatórios, a loucura, enfim, tudo o que contrariasse a lógica. As ideias de Salvador Dali são trazidas através de formas fantásticas. baseado no funcionamento real do pensamento, o André Breton dizia o irreal é tão verdadeiro quanto o real. Isto é, tudo o que está no subconsciente é tão verdadeiro quanto o que sai, só que ele sai fora de ordem. Vamos dar um exemplo meio sutil, mas para a gente entender melhor essa proposta. Uma mulher está indo, caminhando na rua, foi atropelada e de repente ela foi para o hospital, precisa fazer uma pequena cirurgia e ela toma uma anestesia. Ao tomar a anestesia, a consciência desaparece. Então ela começa a falar laranja, pera do rio, batatinha, graúda, 50 cruzados, seu mané, 20 cruzados, seu joaquim, caminhão, ah, o pessoal fala e deu pinel, tomou anestesia, teu pinel. Não, vamos arrumar agora o que aconteceu, como saiu, saiu desordenado, vamos pôr em ordem. É uma mulher que está indo para a feira, ela tem que comprar laranja, pera do rio, a batatinha, a graúda, ela tem que dar 50 cruzados de troco para o seu joaquim, 20 cruzados para o seu mané, ela viu o caminhão, ela gritou, portanto, tudo que está lá dentro, que sai desordenado a hora que arruma, é perfeito. portanto, o André Breton dizia, o irreal é tão verdadeiro quanto o real, e é isso que começa a aparecer nos quadros surrealistas, aquilo que nós percebemos nos quadros, aquela confusão, se a gente puser em ordem, passa a entender. Então, os quadros surrealistas, eles mostram uma certa conotação, meio ilógica, mas é porque eles estão tirando tudo que está naquela zona psíquica do subconsciente, eles estão tentando burlar o consciente e deixar sair tudo para fora, como se fosse um sonho. É por isso que a gente diz, mas aquele meu sonho era perfeito, eu estava em um lugar, mas de repente não é esse lugar, é um outro, eu estou... Nossa, que confusão! Isso seria um quadro surrealista. É por isso que, a olho nu, nós dizemos, quando eu olho um quadro e falo, isso não é possível existir na natureza, mas eu posso ter um pesadelo, então eu chamo de surrealista, a arte dos sonhos. uma característica surrealista é mostrar o real e o irreal ao mesmo tempo, isto é, o real é tão verdadeiro quanto o real. Vamos observar essa proposta e vamos verificar que existe aí o busto de Voltaire. Veja, está aqui, Voltaire é um ancião, o busto de Voltaire. Aqui estão os olhos de Voltaire, aqui está o nariz e aqui está a cabeça do Voltaire. Observem, não existe Voltaire aí dentro. Os olhos do Voltaire seriam dois personagens vestidos a caráter, isto é, eu vou verificar que existe aí são dois personagens a caráter. A cabeça do Voltaire é uma cavidade, é como se fosse uma porta existente. Então não existe Voltaire aí dentro. Aliás, o quadro se chama Mercado de Escravos. O surrealismo figurativo representa o simbolismo da sua mensagem através de imagens figurativas. Música Música O surrealismo abstrato representa o simbolismo da sua mensagem através de signos, símbolos, sinais ou simplesmente grafismos. O surrealismo abstrato, esse quadro se chama Pássaro Maravilhoso Revelando o Desconhecido a um Casal Apaixonado. O que aconteceu? Aconteceu que o simbolismo da mensagem foi dado através de imagens abstratas, símbolos, signos, sinais ou simplesmente grafismo. Monter, nos Países Baixos, no século XVI, isto é, em plena Renascença, ele trabalha as suas paisagens com um caráter todo especial e de cunho surrealista. Monter, em suas paisagens, dá toda uma conotação de cabeça humana. Observem, é uma paisagem, mas tem todo o caráter de uma cabeça humana. De uma cabeça humana que apresenta o âmago da terra. Já, em Alta Renascença, destacam-se os pintores de origem germânica, dando ao seu trabalho todo um caráter surrealista, como o Arsimboldo, o caso do Giuseppe Arsimboldo. Arsimboldo caracteriza-se por suas criações de cabeças. São cabeças compostas de alegorias e retratos. São cabeças formadas de junção de objetos. Observem, neste caso, tudo o que está formando a cabeça relaciona-se com a água. Aqui, a cabeça é formada por animais. Observem, são vários animais que vão formar um todo, a cabeça. O que está formando a cabeça humana? O que é que nós observamos até então? Nós verificamos que uma obra de arte pode ser figurativa ou abstrata e reconhecemos as suas escolas. Isto é, eu olhei uma obra de arte e vi toda uma figuração, quais são as escolas figurativas, e toda uma abstração, quais são as propostas abstratas. E, de repente, a gente verificou que quando observou o quadro, ou observou a obra de arte, nós percebemos que ela não era abstrata, ela era figurativa. Mas, ao mesmo tempo, nós verificamos que ela não era figurativa, ela era abstrata. Alguma coisa estava ocorrendo entre abstração e figuração. O que era? Nós verificamos que a abstração não estava nos elementos visuais, ela estava no tema. A abstração estava na temática. Então, nós começamos a perceber que surgiu uma nova escola, isto é, começou a aparecer uma outra escola, que é o surrealismo e o dadaísmo. E o que seria o surrealismo e o dadaísmo? O surrealismo foi uma reação, foi um movimento em protesto à Primeira Guerra Mundial. E eles passaram a representar tudo aquilo que estava na nossa zona psíquica, que era o subconsciente. E, de repente, esse surrealismo foi, esse dadaísmo foi evoluindo e evoluiu para o surrealismo. E no surrealismo, nós verificamos que também tudo que se passa está na zona psíquica, porém tem princípios. Então, verificamos ainda que a diferença entre o dadaísmo e o surrealismo é que um é anárquico e o outro tem princípios e doutrinas. Aí, nós começamos a verificar que o surrealismo existiu na história. E verificamos o Renascimento se propondo, isto é, o Renascimento mostrando propostas que eram de caráter surrealista. E aí, nós chegamos a um ponto onde a gente começou a verificar que, na realidade, os movimentos artísticos vão se evoluindo através dos tempos. Não existe muita novidade. Tudo está se repetindo através dos tempos. Mas, como existe uma tese em história, que tudo que se repete nada é igual ao que fora antes, esse nosso surrealismo vai ser diferente daquele aspecto surrealista que a história começou a nos apresentar. Então, nós começamos a verificar o surrealismo através da história e vamos continuar. Só que isso é uma proposta para o nosso próximo encontro. Continuar o surrealismo na história. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri